O objetivo é outra coisa, mano. Sim. Eu acho que, tipo, tem que... Pelo menos na visão deles tem que dar essa separada, velho. Mas eu acho que dá pra adaptar esse meta que tá tendo agora desse ser mais spam. Pra ser mais acessível pra... Pra ser mais acessível pra... Eu, por exemplo, tipo, tô achando muito diferente, mano. Acho que não depende mais tanto de piss control, na minha opinião. Acho que depende. Não, acho que não. Acho que não depende tanto de piss control, porque... Se você der full box no cara e... Puxa SMG, te mata. É, ué. Porque o cara... Se você não der um dano muito cheio no cara, o cara vai te embolir e você vai morrer. E aí? Mano, na primeira oportunidade que o cara tiver, ele vai editar a parede e vai grudar em você. O te embolir e você vai morrer, velho. Não tem o que fazer? Não tem. Não tem, velho. Se você não der um tiro de 12 forte nele e ele conseguir acertar o primeiro spray, você morreu, velho. Não tem o que fazer. É tipo o COD, assim, mano. O time to kill tá muito rápido, mano. Tá muito rápido. Tá muito rápido, velho. E tá mais no estilo COD mesmo. Tem recoil na R, tá ligado? O tracking tá mais...